Fala galera, meu nome é Maurício, eu sou aqui do canal É Coisas, o cameraman é o Guilherme. Opa, bom! Bom, hoje com mais um review, esse aqui é o MacBook Air, modelo 2011, 11 polegadas. Então a gente vai fazer um review pra vocês aí hoje. Bom, você percebe aí que ele é extremamente fino, não sei se tá pegando bem no foco aí, mas ele é extremamente fino, extremamente portátil também, ele tem um pouco mais de 1 kg. Então pra você aí que quer transportar ele pra vários lugares aí, a bateria dele dura bem também, cerca de 5 horas aí no Wi-Fi. Vamos começar mostrando as entradas e saídas pra vocês aqui. Bom, aqui você tem a Thunderbolt, que transfere dados aí a 10 GB por segundo, então é uma novidade aí também nesse MacBook Air. Aqui é uma USB 2.0, no modelo de 13 polegadas você tem um leitor de cartão de memória aqui, SD, então esse é o de 11 e não tem, passando pro outro lado aqui. Você tem a porta de carregamento, aqui mais uma USB, fone de ouvido e microfone, aqui bem pequenininho. E é isso aí, não tem tantas entradas, bem, são poucas mesmo, como eu mostrei pra vocês aí. Vou começar aqui, vou mostrar dentro pra vocês, deixa eu abrir aqui. Então você percebe aí que ele tem, deixa eu mostrar o trackpad aqui, aqui o trackpad dele é um pouco menor do que o do MacBook Pro, só, então ele é mais retangular aí, mais estreito aqui. Teclado retroiluminado, já vou mostrar pra vocês aí quando eu ligar. O que diferencia aqui são essas teclas, são um pouco menores aqui em cima. Essas F aqui. Aí, vamos ver aqui, você percebe que a borda aqui dele é toda prata, e também tem uma webcam aqui em cima. Bom, agora fazendo um teste aí de velocidade, então eu vou usar esse iPhone aqui pra medir a velocidade aí, medir não, contar o tempo aí do boot dele, então vamos lá. Então tá aí, 18.5 segundos, então é extremamente rápido, um MacBook Pro que seja com HD normal, ia demorar em torno de 45 segundos, por aí, é isso que o meu demorava. Vamos abrir algumas aplicações aqui. Deixa eu colocar esse iPhone aqui, ó. Abri algumas aplicações em conjunto, então eu abri todas ao mesmo tempo, deixa eu selecionar algumas aqui. Final Cut, GarageBand, Google Chrome, iMovie, iFoto, iTunes, Safari, e... QuickTime, preferência do sistema, acho que... acho que tá bom, né? Não vou abrir todos, porque eu tenho Photoshop e algumas outras aí vai demorar um pouco mais, mas deixa eu abrir todos ao mesmo tempo aqui. Bom, deixa eu pedir ajuda para o Camera Man aqui, então, um, dois, três e vai. Bom, 10 segundos, as aplicações que eu selecionei estão abertas aí, então, você tá vendo aí todas as aplicações aqui. em 10 segundos, então, é extremamente rápido. Para você que quer editar vídeos aí, editar fotos e tudo mais, eu recomendo. Eu, para mim, incomoda um pouco a tela, então, por ser um pouco menor, me incomoda um pouco, às vezes, é muito pequena, mas... é extremamente portátil, como eu disse no início do vídeo aí. Vai rodar todas as aplicações normalmente aí, Final Cut, vai exportar um vídeo em 1080 bem rápido, no iMovie, a mesma coisa. Deixa eu ver o que mais. Você percebe aí que os 4GB, perfeito aí, rodam... Dá para rodar vários aplicativos ao mesmo tempo. E o SSD, é aquilo lá, 128GB, extremamente rápido, então, você consegue abrir aplicações aí, muito, muito rápido mesmo. E... É isso aí, galera. Qualquer dúvida aí, qualquer teste que vocês queiram que a gente faça, é só mandar um comentário. E... Até o próximo vídeo. Falou, um abraço. Falou. Uhul!